Complementar o que você disse aí, no ano passado, no pico da pandemia, em agosto, nós chegamos a mostrar aqui, né, os ônibus sendo higienizados, eles fazendo todo aquele aparato pra mostrar que tinha segurança o transporte coletivo, o que a gente não observa hoje. Porque aqui no terminal da Praça da Víblia, por exemplo, a gente não vê essas normas sanitárias cumpridas, principalmente dentro do transporte coletivo. E o pessoal fica aqui, ó, todo mundo aglomerado, aguardando a chegada do coletivo e a situação piora quando o Eixaianguera passa por aqui. Porque a quantidade de pessoas que vêm do interior, que trabalham no interior e moram em Goiânia e vice-versa é muito grande. E fica essa situação que o Cleiton tá mostrando pra gente aí, ó, o pessoal todo aglomerado aguardando a entrada nos ônibus. Nós recebemos, como eu disse agora há pouco, né, uma resposta do consórcio Rede Mobi dizendo que ontem, por exemplo, teve uma redução de 25,7% do número de passageiros circulando pelos terminais, ao contrário do que aconteceu na semana passada. Na quinta-feira da semana passada, quando passaram cerca de 265 mil passageiros em apenas um dia pelos terminais da região. Só o que a gente nota, Silvio, que parece que nada mudou. Parece que a gente não está vivendo uma pandemia, parece que não está tendo uma restrição municipal em relação ao comércio pra evitar aglomeração, porque a situação é essa. As pessoas ficam aqui aguardando, inclusive sentados. Aqui, ó, o pessoal cansa, porque aqui onde nós estamos é a plataforma que vai pra Hidrolândia, Nova Fátima, e os ônibus estão demorando demais pra passar. Isso quer dizer o quê? Teve uma redução no número de passageiros, mas em compensação, teve também uma redução no número de ônibus, segundo os usuários do transporte coletivo. Essa é a situação que eu mostrando hoje aqui da Praça A, que é praticamente idêntica, ou da Praça da Bíblia, que é praticamente idêntica ao que a gente mostrou ontem na Praça A. E conversando com o médico ontem, Silvio, o doutor Marcelo Daya, ele disse que nesse tipo de situação, onde a aglomeração é muito intensa dentro do transporte coletivo, a melhor solução é essa aqui, ó, o uso da máscara. Só que ela deve ser usada de forma correta e sendo trocada com frequência durante o dia pra quem utiliza um, dois, três ônibus no trajeto de ida e volta. Então, o ideal é usar, no mínimo, três máscaras, quatro máscaras durante o dia pra evitar o contágio do coronavírus, Silvio.